Ali atrás a gente vê Thiago Camilo, vê Daniel Serra. Aí vai o Rubinho pra largar na frente. Olha os atentos pra largar daqui em Interlagos. Pelo tanto, tá bem espaçado, hein? Acho que aqui está de trilho. Luzes vermelhas já estão acesas a partir de agora. É pé pra baixo, é velocidade pra cima. Rubinho ficou. Rubinho ficou, Gianluca ficou. Gaitano de Mauro e Zonda já vem pulando na frente. Deu um apagão ali no Gianluca e no Rubinho Barrichello na largada. Ficou estranho, né? É impressionante o pulso do Gaitano de Mauro. Foi impressionante. Vamos ter que ver também se teve algum problema de farol. Essas coisas que os dois realmente pararam. O farol apagou aqui pra nós e apagou pros pilotos também. Estranho, hein, gente? O farol que os pilotos estão enxergando é o mesmo que a gente tem na transmissão. Então se for uma tática... É uma extensão. É uma extensão, exatamente. Se for uma tática, deu tudo errado. O Ricardinho já está soltando fumaça ali. Essa curva promete, promete bastante. O Felipe Batista já vai ali logo atrás do Matias Rocha e traz com ele o Gianluca. Prejuízo do Gianluca Pentecoff, hein? E olha lá o Gaitano colocando por dentro. Vai na disputa ali. O Gaitano pra manter a segunda posição de prova. Vem com ele o Felipe Massa, rapaz. Já vai escalando. O Felipe Massa já está de novo na terceira posição de prova. A grande realidade é que quem largou exatamente atrás do Rubinho... 1,44, 1,68. A volta do Zonta. É o líder de prova. Cacá vai batendo porta aí com o Diego Nunes. Eles chegam juntos pra freada. Digo Batista com a traseira avariada vai entrando nos boxes. Passando aqui agora. Bem avariada. E rodou o Rafa Teixeira no meio e aí vem todo o pelotão e já tem pancada com o Enzo Elias. O escolhido do final de semana para as pancas, para os problemas. O Enzo Elias está ali e o Rafa Teixeira também está ali. Dois pilotos do Distrito Federal, né? A parte boa é que embolou todo mundo de novo e aí eles vêm pra largada, pra relargada. Aí vem o Zonta. Cadê a bandeirinha verde ali no posto de sinalização? O Zonta já vem dando pé. Vem acelerando, vem pra chegar na reta. E a partir de agora é green, 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 green. E está valendo. Relargada de prova, o Zonta puxando a fila. Gaetano em segundo, o Massa em terceiro. Passa ali o Piquet na quarta posição, o Rubinho é o quinto. Matias passou o Rubinho, é o quinto. Forte candidato a ser o Man of the Race. E o Nelsinho vem pra cima, o Matias Rossi vem por dentro. O Nelsinho Piquet pra fazer a ultrapassagem. Passa raspando pra ser o quarto colocado. O Matias vai entrega, não deu ruim. Aí esparramou, Nelsinho já esparramou, foi pro lado. Tirou, voltou e o Felipe Batista aproveita. Vem por fora, na entrada do som ali, o Felipe Batista. Gaetano que está passando. É, quem vem de puxa é o Gaetano de Mauro. Fez o melhor primeiro setor, inclusive, em 39.7. Já vem colocando pra ganhar a posição do Felipe Massa. Como que por dentro o Gaetano de Mauro vai ser o segundo colocado, só que pode ficar encaixotado. Não, não ficou. Não ficou e vem pra ser líder. Vem pra ser líder o Gaetano. Olha o Trasso se derrubando. Aqui com o Ricardo Zonta. E olha a vibração aí do box da Hot Car. Dona Sibeli não comemora. Dona Sibeli ficou pé da vida, achou que não foi legal a manobra do Zonta. E o Zonta mantém... Eita, de novo. Carro do Diego Nunes, está pegando fogo. Que imagem impressionante. Ali no S na curva do café. No Szinho da curva do café, antiga chicane da Stock. Seu carro vai voltar um pouquinho chamuscado, mas está tudo certo, tá? Ah, Safety Car com certeza. É o mesmo problema que rolou com o Kodaê, provavelmente, viu? Exatamente. É, porque parece que começa exatamente na roda dianteira. É idêntico. Inventaram alguma coisa, aquilo está funcionando. É, tem algum detalhe ali. Vamos ficar de olho. Já está piscando vermelhinho. Aparentemente não tem mais puxo. O Felipe Batista. E o Zanvall também. E aí vem eles com o Ricardo Zonta para puxar a fila. Para chegar aqui na reta de Interlagos. E a partir de agora é green, 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 green. Está valendo. Vamos para a relargada. Vamos para os últimos minutos, para as últimas voltas. Dessa quinta etapa da Stock Car aqui em Interlagos. É a prova de número 150 da Stock Car aqui em Interlagos. Que você vai conferindo junto com a gente. E o box está aberto a partir de agora. Dudu vai para cima ali do Kaká. É porque também tem o equilíbrio das equipes, né? A gente não tem mais um box para cada equipe. Olha aí Felipe Batista com Gianluca Pettikoff. Disputa da nova geração. Raspando e trocando o títico. Está por ali o Felipe Batista ganha a posição. O Zonta vem com o puxo acionado. Vai para mais uma, Zonta. Vai para mais uma ou vai entrar? Vai para mais uma. O Massa vem da melhor volta da corrida. Massa entrou. O Rubinho entrou. Parada de boxe. Felipe Massa e Rubens Barrichello. Vamos ficar atentos. Olha a freada e tem pancada. Tinha que acontecer. Rubinho bate na traseira do Felipe Massa na entrada de boxe. Vai tentar alguma coisa ainda. Vem para ver a bandeira quadriculada do Ricardo Zonta. Massa tirou meio segundo nesse último setor, mas infelizmente não é o suficiente. Está de poste. Está de poste. Está de poste. Vem chegando o Zonta para entrar aqui na reta de Interlagos. Será que ele esqueceu? Vem Ricardo Zonta para chamar o macineiro. Para aumentar a estante. Para receber a bandeira quadriculada e faturar a corrida 2 aqui em Interlagos. Ricardo Zonta volta a vencer na Estocar. A festa da equipe RCM com o Ricardo Zonta, a nona dele, na sua extensa carreira. Passou 80 segundos e ele pode acionar. Ele fez a parada nesses 80 segundos. Que seria o... Voltou a funcionar o push. 1 minuto e 20. Quero ver quem vai ser o líder. Está aí, portanto. Ricardo Zonta, Felipe Massa, Matias Rossi, Nelsinho, Daniel Serra, Rubinho. 2 minuto e 20 minutos.